E esses artistas representavam a vida assim como ela é. E no vídeo de hoje falaremos sobre dois movimentos, o naturalismo e o realismo. Os artistas dessa geração se interessavam cada vez mais em representar a natureza de forma natural e realista. Alguns pintores franceses estavam em busca de uma representação da natureza que não fosse igual aos ideais neoclássicos e também que não fosse tão sentimental como os românticos. Ou seja, procuravam uma arte que não fosse idealista, mas sim naturalista. Tornou-se uma prática entre os naturalistas a pintura ao ar livre. E isso só foi possível por conta da invenção de uma coisa muito simples, mas que naquela época impactou profundamente a arte, que foi a invenção da bisnaguinha de zinco, onde eles poderiam colocar pequena quantidade de tinta. Até então a tinta vinha em torneis muito grandes e eles a poderiam pintar dentro das suas casas nos ateliês. Com a invenção dessas bisnaguinhas, eles poderiam carregar pequenas quantidades de tinta e pintar ao ar livre. Essa nova prática despertou nos artistas um novo interesse, o interesse pela luz. Por conta desse interesse, começaram a estudar várias formas de representar a luz e a sombra na pintura. Tudo isso impactou profundamente os movimentos que viriam a acontecer mais pra frente, principalmente o impressionismo. Não podemos esquecer que a fotografia foi também fundamental nesse processo. Ela trouxe ao artista a possibilidade de observar melhor esse novo contexto social. A partir daí, buscou então uma forma mais realista de representar aquilo que Liria colocar na sua pintura. O naturalismo foi influenciado diretamente pelo impacto da industrialização. Por conta disso, a partir da segunda metade do século XIX, ele buscou representar todas as transformações de ordem social que aconteceram na Europa durante esse período. E para isso, começaram a representar a realidade da forma mais clara possível. E esse novo cotidiano, impactado pelas transformações sociais, tornou-se o principal tema desse movimento. Os dois principais artistas que também fizeram parte depois do realismo foram João François Millet e Gustave Colbert. A obra, as respigadeiras de Millet, representa uma triste realidade que fez parte daquele contexto social. A fome, a pobreza e a miséria que estava se alastrando por toda a zona rural europeia. Nessa pintura aparecem três camponesas. Elas estão colhendo os restos das espigas de trigo que caíram no chão após a colheita. Isso era uma prática muito comum entre as famílias pobres como forma de subsistência. Essa obra demonstra a pobreza na zona rural que se espalhou pela Europa, principalmente durante o período de industrialização, dando a ela um forte caráter de denúncia. A obra Angelus de Colbert ilustra muito bem o compromisso do pintor com a realidade do seu momento. Essa obra representa dois camponeses rezando. Eles estão agradecendo pela colheita, obtida através do suor e do esforço de muitos dias. O homem e a mulher estão em pé, em uma postura de reverência, na hora do Angelus. A obra foi feita com tons escuros e recursos de sombreamento, o que torna o momento da oração muito mais profundo. A obra recebe o nome de Angelus em homenagem à oração, que tem esse mesmo nome, e que foi feita em homenagem ao momento em que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela está grávida. O Angelus é uma prática religiosa repetida três vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e ao entardecer. Segundo o site do Museu d'Orsay, onde a obra pode ser vista, Millet explicou que essa posição foi inspirada em sua avó, que sempre rezava quando ouvia os sinos da igreja, badalando no fim do dia de trabalho. O naturalismo, por ter uma relação muito próxima com a natureza, demonstrou maior interesse em apresentar os trabalhadores do campo. Já o realismo se interessou por representar os trabalhadores que fizeram parte da industrialização, como podemos ver na obra A Forja, de Menzel. Esses dois movimentos aconteceram mais ou menos no mesmo período, por isso que muitos artistas dessa época apresentam características que fazem parte desses dois movimentos. Os pintores começaram a representar temas simples, com imagens de fácil compreensão. As obras tornaram-se mais claras e precisas. Coubert defendia que a pintura deveria ser algo objetivo, representando as coisas reais e palpáveis. O aspecto mais importante do realismo é a negação do ideal. O realismo é, na sua essência, uma arte democrática. Os personagens anônimos transformam-se em representantes de toda uma classe. Não se descreve em destinos individuais, mas pura e simplesmente a miséria dos extratos sociais mais pobres. Essa nova temática, voltada para o cotidiano, era antes representada somente em quadros pequenos, porque não era muito valorizada. Já agora, nessa nova realidade social, passa a ser feita em obras monumentais de grandes tamanhos. Isso realça mais ainda esse caráter de denúncia. Para esses artistas, a arte não deveria ser simplesmente um objeto de luxo, mas sim um instrumento político de denúncia. E pra você que assistiu esse vídeo, meu muito obrigado! Só não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e se ele foi útil a você, compartilhe suas redes sociais. Um grande beijo! E se inscreva no canal se inscreva no canal,